Depois que eu lhe conheci, doutor Celso, a vida do meu filho mudou. O senhor lembra as feridas abertas. Então, depois que a gente se conheceu, o senhor me ajudou. E vamos ir segunda-feira agora para a terceira quimioterapia. E para os médicos que deram um mês de vida para o meu filho, ele está aqui vivo, depois de quatro meses, e graças ao senhor. Eu não tenho como lhe agradecer, doutor. Muito obrigada, muito obrigada. Dinheiro não paga. Eu só tenho gratidão para lhe agradecer, porque hoje meu filho está aqui. Bem, graças ao senhor, que o senhor me transferiu para o hospital doutor Arnaldo. Foi lá onde ele foi bem cuidado, está sendo bem cuidado, bem assistido. Principalmente pela doutora Marcela e o doutor Nelson. E os outros, a outra equipe, a gente nem se fala. São todos maravilhosos. Eu não tenho nada a reclamar, só tenho a agradecer a eles também, através do senhor. Olha a diferença hoje. Que transformação. Fechadinha, sem nenhuma secreção. Glória a Deus, né, doutor? Muito obrigada. Celso, você é um anjo que apareceu na minha vida. Se não fosse o senhor, eu não estaria aqui com minha mãe e com minha família. Muito obrigada ao senhor e à Patrulha do Consumidor. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigada. Amém.